Imagine a seguinte cena. É véspera de uma prova importante de história sobre a colonização do Brasil. Como sempre, você estuda horas a fio e madrugada adentro. Pela manhã, acorda com muito sono. Faz a prova e adivinha? Você tira nota máxima e passa de ano. Tudo certo! Trinta anos depois, seu filho está estudando a mesma matéria e lhe pergunta qual foi o segundo ciclo econômico no período colonial. Você coça a cabeça, desconversa e com um tom meio áspero, manda ele ler no livro, pois você está sem tempo. A grande questão disso tudo é que você, sim, passou em história. Sim, tirou nota máxima, mas não aprendeu. É sobre isso que trata o livro Aprendendo Inteligência, do saudoso Pierre-Louis de Piazzi, conhecido carinhosamente como Professor Pierre. Olá, eu sou Beatriz Mariotti e você está no canal Instrui a Criança no Caminho. O livro Aprendendo Inteligência é dividido em duas partes. A primeira trata da programação do cérebro, que mostra como funciona o processo de aprendizagem e o grande equívoco do sistema escolar atual na tentativa de tornar os alunos inteligentes. Já a segunda nos apresenta dicas para acelerar os neurônios e turbinar nossa inteligência. Na primeira parte, nos são apresentadas quatro perguntas que nos ajudam a entender todo o processo de aprendizagem e aquisição da inteligência. A primeira pergunta é, por que estudar? E a resposta é simples, para ser mais inteligente. O novo mercado de trabalho não quer mais diplomas e títulos, mas sim inteligência, cultura e criatividade. E para a obtenção disso, o segredo está no como e não no quanto. Você já deve ter ouvido a seguinte frase, estude mais para vencer na vida. Não dê ouvidos para ela. O grande conselho é, não estude mais, mas sim, estude melhor. A pergunta que muitos se fazem então é, como estudar melhor? E a resposta é, aprendendo a usar seu cérebro. O primeiro passo para estudar melhor está na segunda pergunta. Quando estudar, voltemos à cena descrita em nossa introdução. É véspera do dia da prova e o aluno passa horas estudando. No dia seguinte, faz a prova e colhe o resultado. As muitas horas de estudo lhe renderam uma boa nota e ele passa de ano. Podemos perguntar, o objetivo foi alcançado? Se o objetivo era passar de ano, a resposta é sim. Se o objetivo era aprender, a resposta é um gigantesco não. E é aí que está o problema. Nosso sistema escolar incentiva o aluno a estudar para a prova e nunca para aprender. Para entender melhor como funciona o processo de aprendizagem, pense num computador onde você está usando um editor de texto. Todo o trabalho ali feito está armazenado na memória RAM, que é pequena e provisória, como se fosse um rascunho. Caso você feche esse programa sem salvar o texto, você perderá todo o conteúdo dele, a não ser que você tenha usado a opção salvar. Que migra o trabalho da memória RAM para o HD. Uma vez salvo no HD, o trabalho estará sempre disponível. Esta é uma reprodução fidedigna do processo de aprendizagem do cérebro humano. Nosso cérebro pode ser dividido em duas partes. O menor é o sistema límbico. Ele é responsável pela nossa memória de curto prazo e representa a memória RAM. Envolvendo o sistema límbico, temos uma parte maior, o córtex, que é fundamental para a nossa memória de longo prazo. Ele representa o HD. Escrever em nossa memória RAM é muito fácil, mas apagar é mais fácil ainda. Além disso, a quantidade de informações que cabe nela é muito pequena. Em compensação, no HD cabe uma quantidade gigantesca de dados. Aí está o grande segredo do aprendizado. Nos tornamos mais inteligentes quando transferimos as informações do sistema límbico para o córtex. Mas como isso é feito? Uma informação só será armazenada de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas. E essas alterações acontecem durante o nosso sono enquanto sonhamos. É nesse momento que ocorre o salvar. Um dos problemas disso é que não sabemos qual informação da nossa memória RAM será salva em nosso HD. Diferentemente do que se possa pensar, a decisão do que vai para o nosso córtex é com base na carga emocional e não racional. Ou seja, aquelas informações que você recebeu durante o dia de forma alegre, prazerosa ou até mesmo de forma triste ou trágica, serão as selecionadas para serem gravadas de forma permanente. Já as informações recebidas com indiferença e tédio serão descartadas durante a noite. Nesse momento, você já deve ter percebido o grande problema do sistema atual de ensino, pois não há nada mais entediante durante o dia de uma criança que o período de aula. Logo, o que temos durante um longo tempo de nossas vidas é Assistir a aula de dia, apagar a aula à noite. Como fazer então para não jogar as aulas no lixo? A resposta é Estude pouco. Estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Não estude mais, estude melhor. As aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia, antes que passe uma noite de sono. O lema do aprendizado é Aula dada, aula estudada. Hoje. Agora que sabemos o quando estudar, a pergunta é Quanto? Já sabemos que é pouco. Mas quanto é esse pouco? 10 minutos? 1 hora? 2 horas? A resposta pode parecer estranha, mas é o que realmente funciona. O quanto você terá que descobrir. O segredo é encontrar seu ritmo. Comece estudando 30 minutos e descansando 10. Depois, retome mais 30 minutos. 3 minutos? Avalie como foi o resultado e ajuste conforme sua condição. No intervalo, procure fazer uma atividade física, um alongamento, até mesmo tocar um instrumento musical. Porém, evite o uso de telas. Lembre-se, esse momento é o que realmente importa na sua vida de estudos. Na aula, você não aprende. Na aula, você entende. É mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que você passa assistindo as aulas. Agora que já sabemos o quando e o quanto, a pergunta é como. Sabemos que os estudos devem ocorrer entre a aula e o sono noturno. O segredo é separar um momento específico para estudar, nos livrando das distrações. Tem um local sossegado, confortável e que permita concentração. O outro segredo é o velho ditado chinês que diz Se ouço, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Para estudar, é indispensável estudar fazendo. Nunca estude sem ter um lápis e um papel. Não se limite somente em ouvir ou ler o conteúdo. Nem a marcações com canetas marca-texto. Pois o próprio ato de escrever permite mais fixação posterior durante a noite. Por isso, este momento de estudo é tão importante. Durante a aula, você se limita a ouvir e ver. Pouco faz. O período de estudos é o momento de fazer. É aqui que se aprende. Lembre-se, se faço, aprendo. Ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata, ou seja, professor de si mesmo. Aqui finalizamos a primeira parte do livro, onde entendemos o porquê estudar, quando estudar, quanto estudar e como estudar. No próximo vídeo, iremos apresentar a segunda parte do livro, acelerando os neurônios com dicas para se tornar mais inteligente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Também deixe seu like e comentário. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até o próximo vídeo.